E aí, beleza? Meu nome é Juliano Custódio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrinho de TI. Atualmente o mercado de TI está super aquecido e tem até influenciadores de outras áreas dizendo por aí que a área de TI é o lugar mais fácil de se conseguir um emprego. Bom, não quero entrar em assuntos polêmicos e acredito que isso seja tema para um outro vídeo. O ponto em questão é que cada vez mais pessoas falando esses tipos de coisas temos visto um interesse maior em aprender programação. Tem até gente por aí dizendo que a programação é o novo idioma. Então eu resolvi listar aqui para vocês alguns aplicativos que podem auxiliar nos estudos para aprender programação. Ficou interessado? Então, bora para o vídeo! Antes de mais nada, já deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos que também possam ter interesses nesses assuntos. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, isso é muito importante para a gente. A maioria de nós possui um dia corrido. Ou então, passam muitas horas em transportes públicos e muitas dessas pessoas não têm muito tempo para estudar. E esse tempo no transporte pode ser aproveitado para isso. Mas aí entramos em um outro ponto. Estudar programação em um transporte público com um notebook, por exemplo, nem sempre é uma boa ideia. Imagina só um metrô lotado em São Paulo. Ou então o peso para carregar esse notebook para lá e para cá. Pensando nisso, eu resolvi trazer para você algumas alternativas para que você possa utilizar o smartphone para estudar programação. E aproveitar tempos como esse no nosso dia a dia. O primeiro app que eu vou listar aqui se chama Programming Hub. Ele está disponível para Android e iOS. A plataforma é reconhecida por grandes empresas como, por exemplo, Google e Facebook. Eles possuem um monte de cursos sobre diferentes assuntos. Vou listar alguns deles aqui. Por exemplo, Git, cursos de linguagens para mobile, como Kotlin, Ionic e entre tantas outras. Tem também banco de dados, por exemplo, PostgreSQL. Tem cursos de front-end, de back-end, de QA com Selenium e entre tantos outros assuntos. A plataforma possui uma grande variedade de temas e de níveis, com cursos básicos, intermediários e mais avançados. Se você quiser saber mais, o site deles com todos os cursos e o link para download do app está em programminghub.io. Também deixarei o link desse e de todos os outros apps que irei estar aqui na descrição do vídeo. O próximo app é o EasyCoder. Ele também está disponível para Android e iOS. O legal desse app é que ele possui um pequeno desafio que você vai completando e vai ganhando pontos. E com isso você pode ir interagindo com a comunidade, pois cria-se um ranking. Ele também possui um editor de código pensado para mobile. Só quem já tentou editar ou ler um código em uma tela pequena sabe o trabalho que dá. Imagine então escrever esse código pelo celular. Se você quiser saber mais, o link do site deles é easycoder.io. Vamos lá, o terceiro app é o Grasshopper. Ele é focado para iniciantes, a ideia é aprender programação de uma forma bem interativa. Com ele é possível aprender JavaScript, HTML e CSS. Atualmente ele está disponível para Android e para web. O app para iOS foi temporariamente removido da App Store em março de 2022. Eles informaram que estão trabalhando para aprimorar o app e lançar uma nova versão na loja da Apple no final de 2022. Os usuários que instalaram o app para iOS antes de março de 2022 podem continuar usando o app sem problemas. O site deles, para que você possa saber mais, é grasshopper.app.pt__br, caso você queira acessar a versão em português. O próximo app é o SoloLearning. Ele possui o plano básico, que é gratuito, e o plano pró, que é pago. Eles possuem cursos de programação de diferentes linguagens, como por exemplo, C Sharp, CSS, SQL, Python, C++, JavaScript, Java, jQuery. Ufa! Assim como cursos também voltados para temas como Machine Learning, Data Science e entre outros. É bastante coisa, né? Recomendo vocês acessarem o site deles e conferirem todas as opções de cursos disponíveis. Para acessar o site, basta acessar sololearn.com. Temos também o Programming Hero. Ele segue a mesma linha de outros que eu já citei aqui anteriormente, sobre ter uma didática baseada em resolver pequenos problemas e completar desafios. Com esse app, é possível estudar as seguintes linguagens, Python, C, C++, Java, HTML e JavaScript. Atualmente, ele está disponível para Android e para iOS. Para você saber mais, o site deles é programming-hero.com. O próximo app se chama Mimo. Como é possível estudar linguagens como Python, JavaScript, Java, HTML, CSS, SQL, Swift, Kotlin, C++ e PHP. Bastante linguagens também, né? Ele também segue a mesma metodologia de gamificação, onde você aprende ganhando pontos e competindo com a comunidade. Eles dizem que o app foi desenvolvido baseado em problemas de projetos reais. A versão gratuita contém algumas propagandas, enquanto a versão paga, não. E a versão paga contém algumas funcionalidades exclusivas. O Mimo está disponível para Android e para iOS. Para você saber mais, basta digitar getmimo.com. Agora temos o Encode. Ele é pensado no cenário de transporte público que citei anteriormente. Ele promete que você pode estudar mesmo quando estiver offline. Eles utilizam exemplos de código da vida real. Com esse app, você consegue estudar linguagens como JavaScript, Python e Swift. Também é possível aprender linha de comando, construção de websites e consultas em banco de dados. Ele está disponível para Android e para iOS. Para você encontrar esses apps na loja, basta pesquisar por Encode, dois pontos, Learn to Code. Deixa ali na descrição desse vídeo o link da loja do Android e da iOS. Se você já conhecia ou passou a utilizar algum desses apps, conta pra gente aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus